Bom, e uma mulher levou um marido amarrado para receber a vacina contra a Covid-19 no município do Rio Largo, em Alagoas, já que o homem se recusava a tomar o imunizante por ser daquele movimento anti-vax, os anti-vacinas. O vídeo que repercutiu nas redes sociais foi gravado por uma mulher que estava no local e mostra a esposa segurando uma corda para impedir a suposta fuga do marido. Vamos assistir essas imagens. Vamos ver o marido, minha gente, que está com uma vacina. Pelo amor de Deus, é isso, hein?